Pessoal, estamos para a saída Dom Pedro de pegar a Carvalho Pinto, a SP 070, esse aqui é a SP 065. Após um quilômetro, saia da rodovia na duva em direção litoral Norte. Após 300 metros, saia da rodovia na duva em direção litoral Norte. Ah, vai fazer um caminho diferente, é, vai ser um caminho diferente, olha lá. Melhor, não dá nada. Pessoal, mudança aí, viu gente? Você está fora da rota. É um caminho diferente, a gente vai fazer. 80 km por hora. 80 km por hora. 60 km por hora. O que é isso? São Silvestre, Guararema. Ah, entendi. É que tem uma paralela com a outra, Marcia. É. Beleza, é uma paralela aqui. Beleza. Tranquilo. Ué. Ser de Deus. Então, você errou o caminho. Eu estava olhando o GPS e não vi. Ah, ele errou, está vendo? Não, eu errou o caminho, eu errou, ué. Então, estava certa a rota.